Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer? Alô, alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Marcos da Mídia Caio Costa Olha que não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer? Alô, alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o seu telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer? Me dizer, me dizer, amor Olha onde foi que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo porque até enfim é Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde foi que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente chegou Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo porque até enfim é Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Quero amor pra vida inteira Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Alô Luiz Alô Luiz No mundo das bolsas A maior loja de bolsas de São Paulo e do Brasil Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver juntado Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Eu vou É quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Serviu os que promoções, eventos E as reproduções Caio posta O melhor do repertório As São As Música Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim, não sai teu cheiro Empregue no não sai Eu tentei, eu tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Peje pra descer, sente tirando a minha vida Sabendo que não dá Marcos da Mídia Queria esquecer esse amor pelada puta E só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim, não sai teu cheiro Empregue no não sai Eu tentei, eu tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Peje pra descer, sente tirando a minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta E só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta E só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Você quem brincou de amor me deixou de lado Agora eu desiludido, o que é que eu faço? Te amar foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras, o seu amor falsificado Marcos da mídia, é meu potencial Quem gosta? Forró de periferia, coração Pensei que era um sonho, mas era real Você se desculpando Me falou coisas sem sentido, nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor Você me falou E me amava tanto Mas foi se afastando Você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludido, o que é que eu faço? Te amar foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras Tô cansado de mentiras, o seu amor falsificado Foi você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludido, o seu amor me deixou de lado Te amar foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras Tô cansado de mentiras, o seu amor falsificado Eu sei que era um sonho, mas era real Você se desculpando Me falou coisas sem sentido, nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor Você me falou E me amava tanto Mas foi se afastando Você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludido, o seu amor E agora desiludido, o que é que eu faço? Te amar foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras, o seu amor falsificado Foi você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludido, o seu amor me deixou de lado E agora desiludido, o seu amor falsificado Te amar foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras, o seu amor falsificado Em nome de Samusco, Provações e Eventos Alô, João Almeida Alô, André, se vai! Senti algo diferente Quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu comigo Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Nem sinto o dia inteiro Eu não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado Que me faz tão bem E deu um cheiro Eu fiquei arrepiado E agora Deus me livre Eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Largos da mídia Eu não consigo nem dormir Nem sinto o dia inteiro Eu não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Foi da cor do pecado Que me faz tão bem E deu um cheiro Eu fiquei arrepiado Agora Deus me livre E eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Pior que caído o cavalo é não te ver Ô morena, que saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra em meu coração Sinto, não tenho arqueiro não Como é que chama na porta? Sinto minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta, volta, volta Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Marcos da Mídia Pior que caído o cavalo é não te ver Ô morena, que saudade de você Despeita a cachaça que hoje eu vou beber No porro lembrando de você Saudade da porra em meu coração Sinto, não tem vaqueiro não Como é que chama na porta? Sinto minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Dando volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Dando volta, volta, volta Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Bora, neném do Bosa Da Brito Motors Um abraço pro Caio Costa Tamo junto Amor, volta pro seu galego Amor, volta pro seu galego Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Desse mal de amar Marcos da Mídia Aqui estou, sentado nesse bar Com a cabeça quente e o peito e o coração que está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e assumo, não dá mais pra esconder Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Desse mal de amar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e assumo, não dá mais pra esconder Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Desse mal de amar Galera da Fundação Nenê do Bosa Catarina Futebol Clube Um abraço, Caio Costa Tamo junto Retomando fora e parte do pra outra Tô levando a vida assim tão meio louco Tô tentando achar alguém parecido Que se encaixe bem Marcos da mídia Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê amigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mais bola pra frente, a hora eu apendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou saco de pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Meu coração virou saco de pancada, não Cansa de apanhar, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Tô encosta Forró de periferia coração Em nome de São Bisco, promoções e eventos Alô Joel Veida Alô André, simbora Retomando fora e parte do pra outra Tô levando a vida assim tão meio louco Tô tentando achar alguém parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê amigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mais bola pra frente, a hora eu apendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou saco de pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Meu coração virou saco de pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Meu coração virou saco de pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Meu coração virou saco de pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Meu coração virou saco de pancada, não O sol já vem raiando, o dia tá nascendo E eu aqui bebendo, olhando nossas fotos no celular Até me segurei pra não chorar Porque tudo que é tão bom, dura tão pouco Se ia me deixar, porque fez tão gostoso Se ia me deixar, pra que todo esse jogo De me apresentar pros seus pais Até falou que ia casar em Dubai Você mentiu pra mim Não me falou que era só um momento Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Não me falou que era só um momento Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Manos da mídia Bebê, eu vou descer Aô, eu, parceiro, Dudo Rocha Canta só comigo, meu irmão Simplesmente, meu amei, Caio Costa Tamo junto, vamos beber Por que que tudo que é tão bom, dura tão pouco Se ia me deixar, porque fez tão gostoso Se ia me deixar, pra que todo esse jogo Te me apresentar pros seus pais Te me apresentar pros seus pais Até falou que ia casar em Dubai E aí? Você mentiu pra mim Não me falou que era só um momento Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Você mentiu Não me falou que era só um momento Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Você mentiu Pra mim Não me falou que era só um momento Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Não me falou que era só um momento Não me falou que era só um momento Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Tem gente que não quer amor Só gosta do calor E faz embaixo do lençol Chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E faz a dor nascer do sol E olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E faz a dor nascer do sol E olha o que aconteceu E olha o que aconteceu E olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar A gente usa o que aconteceu A gente usa o que aconteceu Marcos da Mídia Não me julgue, apenas com sua imaginação É só seu moreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Desculpe, meu benzinho, eu não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue, apenas com sua imaginação É só seu moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só seu moreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Desculpe, meu benzinho, eu não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue, apenas com sua imaginação É só seu moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só seu moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só seu moreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou o culpado Caio Costa O melhor do repertório Aperta o F5 aí, coração E tá seguindo a sua vida, né? Marcos da Mídia Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou o culpado Eu acho que tu superou E olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou te dizer Marcos da Mídia Primeira frente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até só veio ser contato com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Foi covarde a minha Me perdoa por te machucar Até só veio ser contato com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viagem no seu corpo Nos braços dela Que é o meu lugar E olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou te dizer Primeira frente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até só veio ser contato com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Foi covarde a minha Me perdoa por te machucar Até só veio ser contato com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viagem no seu corpo Nos braços dela Nos braços dela Que é o meu lugar Até só veio ser contato com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Foi covarde a minha Me perdoa por te machucar Até só veio ser contato com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viagem no seu corpo Nos braços dela Que é o meu lugar Faredinha do Curica De Balão de Grajaú Alô Jóio, seu bem-mão Um abraço 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 Quais as armas encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Por minha hafta Agora estou sofrendo Por meu estado more μέ можно E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machucar os ditados No mundo caiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é o primário Alô, polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, ser polícia, prenda essa bandida Alô, polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, ser polícia, eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machucar os ditados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é o primário Alô, polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, ser polícia, prenda essa bandida Alô, polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, ser polícia, prenda essa bandida Alô, polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, ser polícia, eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima Caiposta E forró de periferia, coração Simão! Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Nem sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender O que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinhos é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Marcos da mídia Marcos da mídia Contência Quem gosta E forró de periferia, coração Palavras valem menos que o olhar Meu coração é quem vai te explicar E dá cabeça às pés, eu vou te beijar Com um sábio na arte de amor Com um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinhos é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinhos é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Alô galera da Destino Langerie Um abraço pro Caio Costa Tamo junto Eu só sei dizer te amo Já descei por o Caio Já descei por o Caio Tarde tu vem Já descei por o Caio 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 Já descei por o Caio